Bom dia meu povo É isso aí pessoal Estamos saindo aqui Posto Chaves Em Brasília Aquele corno lá atrás Não sai Vai rapaz, sai porra louca Fica só buzinando essa merda E não sai caralho E não sai caralho Não sai caralho E não sai caralho E não sai caralho E não sai caralho Não sai caralho E 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 não sai caralho Não sai caralho E não sai caralho E não sai caralho